E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Nós que somos apaixonados pela culinária, apaixonados pela cozinha, sempre nos dão o flash do passado, da culinária, da família, da mãe, dos irmãos. E eu trabalhei com meu irmão desde 13 anos de idade, num mercadinho, num barzinho que ele tinha. E ele era fenomenal em tiragosto. E um dos tiragostos que ele fazia era um pimentão recheado, um divino pimentão recheado. E hoje nós vamos fazer esse pimentão recheado. E eu desejo essa receita a ele, ao Luiz, que me ensinou muito a trabalhar. Agora, antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, que estará ajudando o crescimento desse canal, compartilhando os nossos vídeos, que é muito importante, você estará nos ajudando. E também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso pimentão recheado. 1 quilo de patinho moído, 150 gramas de bacon picadinho e frito, 1 tomate picadinho, sem pele e sem semente, 1 cenoura picadinha, 2 cebolas médias picadinha, água para o cozimento, 1 cebolinha picadinha, 1 colher de sopa de páprica, pimenta do reino moída a gosto, 3 dentes de alho picadinho, manjericão fresco picadinho a gosto e sal a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós já temos a nossa carne moída. Aqui nós estamos utilizando um patinho moído duas vezes, uma carne maravilhosa selecionada. Agora vamos iniciar o tempero do recheio do nosso pimentão, porque nós vamos deixá-lo descansando, aí depois nós vamos preparar os pimentões. Então vamos acrescentar a cebola, olha aqui pessoal, picadinha, nossa cebola está bem picadinha. Vamos acrescentar toda a cebola. Agora vamos misturar com as mãos, olha, para absorver bem os temperos, ok? As mãos já estão higienizadas, então não tem problema. Vamos colocar a nossa cenourinha, que eu quero uma crocância nesse recheio. Olha aqui, bem picadinho, está vendo, ó, bem picadinho mesmo. Então vamos colocar a cenourinha. Vamos continuar mexendo. Ó, vamos agregando todos os ingredientes ao nosso recheio. Podemos acrescentar aqui o alho, bem picadinho também, pessoal, olha aí, bem picadinho. Vamos colocar o nosso alho, que é uma maravilha também, para quem gosta de alho, essa é uma opção, ok? Porque ele dá um sabor maravilhoso ao nosso recheio. Então, pessoal, já podemos colocar a nossa erva, que nós vamos estar utilizando aqui, um manjericão fresco, ó, bem picadinho, ok? Aí é opcional, tá, pessoal? Quem tiver uma sálvia, quem tiver um olecrim, pode colocar também. Mas eu optei aqui somente pelo manjericão, ok? Vamos mexendo, ó, agregando os ingredientes aqui. Agora vamos acrescentar a páprica doce que nós temos aqui. Vamos colocá-la também. Vamos misturar. Ó, já começa aquele sabor maravilhoso, com os temperos, com os condimentos, que é uma maravilha. Eu era apaixonado com essa receita. Quando meu irmão fazia no bar e colocava na estufa, era uma maravilha. Então, pessoal, é de família. Agora vamos colocar a nossa pimenta do reino, ó. Vamos mexer também, vamos agregando a pimenta do reino na nossa receita. Pode ir espremendo assim, ó, que ela vai, que os condimentos vão penetrando na nossa carne, ó. Tá vendo? Agora, vamos colocar sal, sal a gosto, tá, pessoal? Aqui eu tô colocando em média uma colher de sopa de sal. Vamos mexer. E vamos agregando os nossos ingredientes, que é uma maravilha! Agora, vamos colocar mais um pouquinho de sal. Agora vamos mexer. Ó. Ó. Mexer bem. E observando se não tem codimentos separados aqui junto à carne. E misturando bem. Agora vamos colocar o nosso cheiro verde. Cebolinha bem picadinha. Daqui de casa, ó, pessoal. Da minha hortinha. Bem picadinha. Olha, pessoal, que maravilha! Vamos misturar, que vai dar um sabor especial. E olha a cor do nosso recheio. Olha, pessoal. Olha que maravilha! Agora, vamos acrescentar aqui o nosso bacon. Que ele tá picadinho e já fritinho. Olha aqui, pessoal, que maravilha! Vamos acrescentá-lo. Ó. E vamos misturá-lo também, ó. Aí, o sabor já começa a ficar mais apurado. Com o nosso bacon. Com aquele... Com aquela gordurinha do bacon, que já está aqui também. Olha, pessoal. Olha que maravilha! Agora, vamos acrescentar aqui os nossos tomates. Ó, o tomate aqui que eu tô utilizando, sem pele e sem semente. Ok? Então, vamos misturar. Bem. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse recheio descansando, apurando todos os temperos. Ok? Durante 30 minutos, aí, nesse período, a gente começa a preparar os nossos pimentões. Ok? Olha, observem, pessoal. Que maravilha! Ó. Então, agora, vamos preparar os pimentões. E voltamos. Vamos lá? Então, pessoal, aqui eu já deixei alguns pimentões já preparados. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar a tampa. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Sem semente, sem a parte branca. A tampa já limpa. Ó. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar um pimentão, para demonstrar para vocês como que ele vai ficar. Ok? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos cortar a tampinha do nosso pimentão. Ó. Aqui, com uma faca de ponta. Bem devagar, para a gente não machucar o pimentão, para não furá-lo. Ok? Então, ó. Bem tranquilo. Ó. Tiramos a tampa. Ok? Vamos reservar, porque nós vamos precisar dessa tampa. Ok? Ó. E agora, nós vamos tirar o excesso de sementes que está aqui dentro. Usando uma colher pequena, nós vamos, ó. Tirando, tipo uma polpa que tem aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. Vamos tirando essa polpa. E vamos tirando toda. Cortando, ó. Aquela parte branca de dentro do pimentão, a gente vai retirando também. Ah, mas Morete, por que você não usa uma faca? Para não furar o nosso pimentão. Ok? Então, aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou virar ele aqui, ó. Olha como que sai. Não tem problema fazer bagunça, não. Depois a gente limpa. Tá vendo, ó? Vai saindo tudo. Agora, o que é que nós vamos fazer? Tiramos toda a polpa. Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar na pia e vamos lavá-lo por dentro para tirar o excesso de semente que vai ficar aqui. Ok? Então, vamos lá. Ok? Então, pessoal, uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui quando eu estava limpando o pimentão, que a tampinha dele, a gente vai cortar essa polpinha aqui, ó. E descartar. Nós vamos aproveitar a tampinha. Olha. Ok? Então, essa tampinha nós vamos utilizar para tampar o nosso nosso pimentão. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora vamos lavar o nosso pimentão, ó. Aqui, ó. O excesso de de sementes que estava lá dentro vai saindo, ó. E ele vai ficando limpinho por dentro. Ele vai tirando que a gente vê de excessos aqui. E observe que ele ficou limpinho por dentro, ó. Ok? Então, agora nós vamos recheá-los. Vamos lá. Então, pessoal, depois de prepararmos todos os nossos pimentões e deixarmos marinando, apurando os temperos, agora nós vamos desembalar e começar a rechear o nosso pimentão. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a nossa vasilha com recheio um pouco mais para trás. Nós vamos pegar um pimentão e vamos começar a recheá-lo com a carne. Uma colher pequena e vamos introduzindo essa carne para dentro do pimentão. Olha aqui. Então, aqui, ó, nós vamos introduzindo toda a carne para dentro do pimentão. A forma de colocar o recheio, cada um tem a sua forma, os seus utensílios, ok? Cada um coloca da maneira que quiser. mas aqui, ó, observa a importância de uma colher pequena que você vai colocando o recheio, ó, e quando você colocar aqui dentro, você já vai apertando ele aqui, ó, para ficar bem recheado, ok? Ó, vamos colocando, ó, olha que maravilha. Vamos rechear bem o nosso pimentão. Olha, pessoal, eu quero mandar um abraço a todos os nossos seguidores que têm mandado mensagens maravilhosas, têm feito observações muito importantes para o nosso crescimento, e isso é fundamental para o nosso crescimento no canal aqui no YouTube. Então, viu uma coisa que não agradou? Me informa mesmo que isso é muito importante, ok? Ó, pessoal, olha como que já vai ficando bem recheado, ó, tá vendo? Então, colocando a carne. Ó, olha que maravilha. E não deixe de mandar, pessoal, a sugestão de receita, que isso também é importante, é uma interação maravilhosa com vocês, ok? Então, ó, olha como vai ficando bem recheado, ó, vamos colocar mais um pouquinho, olha aí, pessoal, como que já tá bem recheado, ó, nosso pimentão, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa tampinha, aqui, ó, nós vamos colocar a tampinha, do nosso pimentão, ó, e que vamos fazer agora? Ó, introduzir o palitinho, pra travar o nosso, a nossa tampinha, olha, tá vendo? Aí, depois que, de cozido, a gente tira o palitinho, ó, tá vendo? Olha aqui, pessoal, observa, ó, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse procedimento de recheio de todos os pimentões, e voltamos com a nossa próxima parte da receita, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, pimentões recheados, uma maravilha, olha, pessoal, recheado, agora, o que faremos? Levaremos pra panela com molho para o cozimento, que é uma maravilha, vamos lá? Então, pessoal, uma panela alta, ao fogo, porque quando colocarmos os nossos pimentões, ele fique numa posição que dê pra cozinhá-lo tranquilo, e a quantidade que nós temos, ok? Então, vamos ligar o fogo, o nosso molho, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, já está pronto, olha aqui, pessoal, vamos colocar o nosso molho de tomate, ó, na nossa panela, eu vou deixar o link na descrição do vídeo com a receita, então, não precisa preocupar, ok? Então, nós vamos misturar aqui um pouquinho, nós vamos acrescentar água, que eu vou ferventar esse molho, ó, ele vai dar um sabor todo especial à nossa receita, quando começar a ferventar, nós vamos corrigindo o sal, ok? vamos colocar mais água, olha, ele estava muito concentrado, agora vamos deixá-lo começar a levantar fervura, aí nós vamos corrigir o ponto do sal, e vamos colocar os nossos pimentões, ok? então, vamos deixá-lo ferventando agora, e voltamos, vamos lá, então pessoal, o nosso molho já está fervendo, que maravilha, agora, nós vamos provar o ponto do sal, para ver o que nós vamos ter que acrescentar de sal, ó, vamos lá, hum, vamos colocar sal, como nós colocamos água no molho, precisamos de sal, então vamos mexer, ó, olha pessoal, que maravilha, olha que molho maravilhoso, aqui nós temos bacon, com, temos muito alho, cebola, tomate, vamos pegar uma outra colher, para provarmos o ponto do sal novamente, ó, hum, que maravilha, agora, o que nós vamos fazer, deixar ferventando mais um pouquinho, e vamos acrescentar os nossos pimentões, então vamos lá, então pessoal, olha que maravilha, temperado, nosso molho, manjericão, tomate, alho, cebola, é uma maravilha esse molho, ó, agora, vamos acrescentar os nossos pimentões, vamos colocando um a um, ó, vamos colocando um a um dos nossos pimentões, ó, que maravilha pessoal, ó, a panela tem que ajudar, tá pessoal, tem que ser uma panela grande, mesmo sabendo que os pimentões vão murchar, mas, quando colocamos, ela tem que ser maior, ó, tá vendo, vamos colocando todos os nossos pimentões, ó, vamos colocar o último pimentão, que é uma maravilha pessoal, olha aí meu irmão, meu padrinho, lembrando a nossa história, nosso passado, você que me ensinou muito a trabalhar desde os 13 anos de idade, então, é especial a você, agora, pessoal, vamos deixar cozinhando neste molho maravilhoso durante 30 a 40 minutos, agora, vamos tampar a nossa panela e vamos aguardar o cozimento, vamos lá, que maravilha, então, pessoal, passado 35 minutos, observem, que maravilha, olha, que pimentão maravilhoso, cozidinho, agora, vamos apagar o nosso fogo e voltamos com o nosso prato montado e degustando essa maravilha, vamos lá? então, pessoal, prato preparado, olha que maravilha, olha que acabamento, pessoal, um pimentão recheado, cozidinho, acompanhado por uma pimentinha, que maravilha, já retirei os palitinhos, agora, é aquela melhor hora, a hora de partirmos o nosso pimentão, pimentão, ó, vamos parti-lo ao meio, ó, olha, pessoal, como ele está macio, ó, ó, olha que maravilha, que suculência, ó, e agora, é aquela melhor hora, a hora de partirmos o nosso pimentão, ó, olha aí, Luiz, ó, que maravilha, vamos colocar uma pimentinha, ó, vamos enrolar o nosso pimentão, que maravilha, e vamos degustar a nossa receita, ó, olha, pessoal, que suculência, hum, que maravilha, e bom apetite, então pessoal, o que acharam da nossa receita, Luiz, o que você achou da nossa receita, lembrança do passado, uma maravilha, uma receita maravilhosa, um pimentão recheado, suculento, que maravilha, fica mais essa dica do cozinhando com morete, uma verdadeira comida de boteco, mas antes terminarmos, deixe seu like nos nossos vídeos, você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificação, compartilhe os nossos vídeos, assim estará ajudando o crescimento desse canal, e também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!